Estamos aí encerrando a última bateria aí da taça e aí finalizamos aí também com o laço categoria trio, tá bom? Pessoal, aí já vem essa na parte da tarde e também fecha aí com chave de ouro a grande gineteada, os cinco, os jinetes aí melhores colocados, mais pontuados na noite de ontem. Voltando para a gente fechar aí com chave de ouro aí na parte da gineteada, fechando aí mais uma edição aqui do rodeio do piquete Olinto Silva, aqui na querida, na gloriosa Restinga Seca. Eu vou também agradecendo aí os patrocinadores aí da festa, muito obrigado ao posto do José, a Vilmar e Valquíria Visoto, a Lojas Becker, X Danéia, Cabanha Vagalume, RD Materiais e Construções, Madeireira, Bela Vista, Ivo Medeiros, Escolinha de Laço, Rodrigo Baldeceira, a Casa das Pilchas, o Igor e a Chayene, JM Artesanato, Padaria Donena, Igor Pilchas, Restaurante Emílios, Agropecuária Mainardi, Edicos Engenho de Arroz, Gado de Aluguel, é o Gadas que está correndo aí desde ontem do Tarcísio Campo Nogara, o grande pecuarista, a Lancheria Fuzer, Zaluar Soares, o Zezinho, o Thiago Marquezã, a Metalúrgica Mariano e a Estofaria do Frazão, aí os patrocinadores do evento. Fala, mestre! Alô, amigos do Laço Brasileiro, aqui quem fala é o narrador Gustavo Moraes e eu também vou estar com vocês de 12 a 14 aí na cidade de Panambê, em especial a Taça, o saudoso Wilson Vicenzi, não fique de fora dessa grande festa, vem pra cá, Thiê! Com certeza, meu amigo e colega Gustavo Moraes e o Paulinho também não vai ficar de fora e pra reforçar o convite, Laço Duplo Oficial, Vaca Gorda e muito mais. Vai ser um show CTG Nova Querência Panambi, 12, 13 e 14 do mês de novembro! A Agropecuária Barcelos convida os lançadores da região e apreciadores do Laço para o 14º Rodeio Crioulo, nos dias 19, 20 e 21 de novembro, junto ao Parque Municipal de Eventos de São Nicolau. O rodeio será na modalidade dupla e disputa individual, com raspada na sexta-feira e ainda Taça Cidade e Vaca Gorda em quarteto. Rodeio pelas normas do MTG, serão mais de 25 mil reais em prêmios. Passaportes e mais informações com o patrão Adhemar Barcelos, pelo fone WhatsApp 98425679. 14º Rodeio Crioulo, dias 19, 20 e 21 de novembro, a primeira querência do Rio Grande te espera! Número 13 é João Pedro Trindade, número 4, Jonas Bittencourt, número 5, Matheus Rossato. Número 6 é o João Vitor Pimentel, número 7 é o Ederson Gomes Moraes, número 8, Gabriel Grigoleto, número 9, Davi Grigoleto, número 10, é o Estevam. Número 11, Frank Domingues, número 12, Miguel Cardoso, número 13, Brian dos Santos, a número 14, Francisco Fleck. Esses são categoria PIA. vaccinations temporal com o Gordon Borgunnen. Unipassing. Unipassing. Olha aí amigos de todo o Brasil, tá chegando a grande hora. Eu estou chegando para fazer o convite Eu, o narrador Edo Dias Para o 25º Rodeio Crioulo E o 3º Rodeio Crioulo Interestadual E o CTG da Patrícia Da terra de Parambi Não na região tradicionalista E você é nosso comunidade especial É de 12 a 14 do mês de novembro É mês de novembro que eu falo E é para falar para os senhores Eu vou camando para o duelo Da Taça Wilson Vicenzi Que paga 10 mil reais Divididos em 3 forças Então 5 mil na força alta 3 mil na força B E 2 mil na força C Tem laçada em duplas Taça em duplas Tem bacagula de duplas E tem também a dupla oficial do Rodeio Tudo isso incluído no passaporte E você é nosso convidado especial Venha fazer parte dessa grande festa Você é nosso convidado especial E eu digo Um dos melhores parques Da nossa região tradicionalista Uma infraestrutura que dispensa comentários Vem para o Nova Querência Vem fazer parte dessa grande história Eu vou, você vai Vem comigo, vem com a gente Um abraço e até lá O bicho vai pegar Algo diferente Chega até você Vamos, vamos atracar Vamos lá, Ivan Contigo, mano Os botões da velha gaita vão semeando melodias Dedos, dedos, dedos do raideiro Rebrotam em harmonias O braço rudo e do taita Num vai e vem Quase em couro Nessa prosa de mão dupla Ajeita mais um namoro Nessa prosa de mão dupla Ajeita mais um namoro Essa é a sina do raideiro Que ao se abraçar a parceira Dá de graças E aí Os botões da velha carnaval Ajeita mais um Legenda Adriana Zanotto 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 Tiago Tiago Legenda Adriana Zanotto 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 Ponto Brasileiro Legenda Adriana Zanotto 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 E é isso aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriano Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto Legenda Adriano Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriano Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto E também já vem aí Legenda Adriana Zanotto 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 E aí vem batendo Legenda Adriana Zanotto 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 E aí Carlinho Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto